Disparo que é pra te matar Eles deu gold Sente Tamo nessa exceção Chama minha gang Que eu tô causado É muito tempo que eu não tenho gravado Faço meu money nas colas Por isso que essas miúdas Só querem estar do meu lado Mas eu tô fando Minha baby na p...